3. 3. 1. 3. É, eu acho que ele pegou uns trinco né Caraca Fala galera, beleza Paulo aqui E hoje eu vim trazer mais um videozinho de COD WW2 Mano, o bagulho ta na free weekend aqui mesmo assim Só as salas gringas de dominante Mas beleza, como eu tinha falado pra vocês da outra vez Eu to com bastante clipe aqui Aquele primeiro dia que eu tinha voltado a jogar COD Eu peguei uns 20 clipes, tá ligado? E acabei não usando todos eles E eu resolvi separar por vídeo e tudo mais Assim eu fico com mais vídeos Assim eu consigo manter também a frequência do canal e tudo mais Não me importa muito se os vídeos ficarem 3 minutos, 4, 5 Não me importa tanto, me importa mesmo a qualidade e a frequência que eu conseguir postar eles E é isso que eu to tentando, tá ligado? Tô tentando manter o canal ativo enquanto eu posto Tô aproveitando o tempo que eu tenho agora Então eu to dando o meu melhor Porque como eu já falei pra vocês Esse canal é uma coisa que eu tenho muito carinho É uma coisa que eu tenho muito carinho Então demorou Eu peguei mais clipes E vou juntar com alguns clipes que eu tinha pego naquele dia também O dozeiro, velho, vai me destruir Meu Deus Eu não entendo como existe uma dose de fogo nesse jogo É muito roubado, velho Muito roubado mesmo Eu também to com a minha Montage E com uma Daytage É... Desse mesmo dia, né? A Montage é o Strike que ta editando E a Daytage eu editei Naquele dia mesmo No dia que eu postei o primeiro vídeo, né? Quando eu voltei E eu to pegando a C sozinho aqui Olha lá que a boss Nossa! Quando o cara é monstro, né, velho? Eu falo essas coisas assim Ainda bem que ninguém vai a sério, tá ligado? Acabei entrando na parte de andamento aqui Pelo visto só tem doze, né? Essa desgraça Olha isso, velho Eu devia começar a jogar só de doze mesmo É... É... É uma Sniper nesse jogo Mas então é isso Eu vou ficar jogando aqui Eu só queria trocar uma ideia com vocês No início do vídeo aí Hum... Nóis, mano Tá cheio de cara passando na ali Colátrio Single Aparece mais um Só aparece mais um Nossa! Não é que apareceu... Não é que apareceu, velho? Pô, fechei o quad feed na primeira partida Aí sim, velho Nossa, mano, dei mó sorte do cacete Eu sempre pego o clipe desse spot aqui, né, velho? Muita gente não gosta desse mapa, mas... É da hora até O pessoal joga muito de doze, né, velho? Mas... Geralmente eu pego o clipe desse lugar aqui Essa camuflagem ficou nice demais, velho Coloquei essa aqui na pistolinha também Nossa Mano, eu nunca peguei um triple colátrio desse spot aqui, velho Ai... Triple Nossa! Não, velho Tá zoando Era pra ter sido um quad colátrio, velho Nossa, ainda peguei o quad split Meu Deus Os quatro caras alinhadinho na minha mira Como assim, velho? Nossa! Mano, eu varei o maluco lá do outro lado do mapa, velho Isso é louco Nossa! Não sei se deu pra perceber Talvez no vídeo eu Deu uma slow motion Mas o bagulho pegou um colátrio, velho É bem... Nossa, mano, que da hora, velho Esse cara que eu matei no colátrio Ele passou a partida inteira camperando lá na C, tá ligado? E se ele tava ali mesmo Foi um colátrio lá do outro lado, mano Meu Deus do céu Muito louco, velho Eu não sei se foi, mano Mas... Parece ter sido Ó Deu um shot Ai, cara Tchau